Fala, galera! Olha, hoje tem um passeio de... Balão! Então, todos os detalhes sobre vocês vão conferir agora esse passeio maravilhoso. Vem aí! Fala, galera! O passeio começa aqui na cidade de Alto Paraíso do Goiás. E a gente tem esse passeio maravilhoso que começa às 4 da manhã, a gente acordando. 5 horas a gente se encontra aqui, para dar 5 da manhã. E aí faz uma sonda. Olha só! Aqui solta um balão com gás hélio. Vou fazer uma esperta de sondagem. Fala aí, Felipe! O que é isso aí? Cara, isso é uma bexiga normal, né? Número 9, com gás hélio que sobe a 100 metros por minuto. Aí ela tem um LED, que é para facilitar a nossa visualização, afinal, a gente está de noite, né? E com ela a gente consegue ver as 3 variáveis que a gente precisa saber para fazer o voo de balão, né? O vento, a direção que o vento está indo, em qual velocidade e na altura que ele está naquele momento. Então, como a gente sabe a razão de subida dela, a gente traça um perfil do vento e com isso traça um plano de voo, né? Onde que a gente vai decolar para conseguir sobrevoar lugares bacanas e é onde a gente vai pousar, um lugar onde o veículo tem acesso. E com relação ao tecido, esse preto aqui que fica mais perto do fogo é um tecido anti-chamas, que é chamado de Nomex. Ele suporta até 400 graus Celsius, então nesse tecido aqui, mesmo que o fogo pegue diretamente nele, ele não vai derreter, sabe? Não pega fogo. Já o nylon, ele derrete. Ele não é inflamável, ou seja, se pegar fogo num pedaço aqui, ele não vai continuar queimando e queimar o balão inteiro. Mas aí ele faz um buraco, um queimado no nylon, se pegar direto o fogo nele. A explicação bacana aqui, como é que funciona, o que é feito o material. Olha, já está abrindo ele todo aqui com ar frio, daqui a pouco médio ar quente, a gente vai estar pronto para subir, galera. Olha o tamanho disso, meu irmão. Isso é maravilhoso. Estamos ansiosos por esse gol. Galera, estamos aqui, ó, dentro do balão, fazendo aqui já uma vistoria, cara. Muito, muito grande isso aqui. Que maravilha. O voo vão ser cinco pessoas, a gente, mais três amigos aqui, o Espírito Santo. E olha, daqui a pouquinho o ar quente vai entrar aqui, por enquanto é só ar frio. E vai decolar, galera. Muito massa, hein, amor? É muito maior do que eu imaginava isso aqui. Muito, muito, muito. Nossa, muito massa, gente. Uma experiência... Única. Já voei de avião, de drone, mas de balão. Três vezes vice-campeão brasileiro. Ainda não ganhei o brasileiro. Já ganhei um outro torneio, que é o mais importante da América do Sul, que é o Festival de Torres, mas o brasileiro mesmo eu nunca ganhei, não. Tô nessa batalha aí. Olha, no Brasil, poucos lugares faz balonismo. Um deles é aqui em Alto Paraíso, Goiás, que é um verdadeiro paraíso, uma paisagem natural, nossa, maravilhosa. Fala aí, Felipe, qual a nossa altura agora? É, cara, a gente decolou a 3.000 pés, estamos a 6.400, estamos aí a 1.100 metros do solo. 1.100 metros. E a galera que tá aqui, ó. Espírito Santo. São dois. São dois. São um espirito santo. São um espirito santo. São um dos espirito santo. São um dos montanhas de Capixaba. E aí, tão gostando da experiência também? Muito, muito legal. Única. Nossa. Vale a pena. Vale a pena. Encontramos passeio sem querer. Vocês ajudaram a gente a realizar o passeio. É, porque ela tava confirmando com a gente se vocês poderiam também. A gente tava lá na estrada, ela confirmando, nós vamos querer e tal, então coloca aí. Porque a gente fez primeiro a reserva, que é um pouco mais barato, que dá 16, 12 pessoas. É isso. É, a gente chefei também. Mesma situação. Mas eu falei, ah não. Não vamos perder a oportunidade falando assim mesmo. Vale muito, muito a pena. Na fé foi. A gente foi para a vida, esperando. Aí quando ela conseguiu falar com vocês, confirmou, a gente pegou a estrada. Então vamos lá. Um recado pra galera que tem medo, que acha que é perigoso. Como é que é, Felipe? Um avião. Um avião é bem mais perigoso que um balão. Qualquer aeronave é mais perigoso que um balão. Que é, de fato, a aeronave mais segura que existe. Galera, já prepara aí que daqui a pouquinho tem, vamos pousar. Vamos fazer todo o procedimento aí. Quanto tempo de voo? Mais uma hora só, né? Uma hora e cinco. Uma hora e cinco de voo. Gente, meio corrido porque a gente tem que estar gravando tirando fotos, mas foi maravilhoso, hein amor? Ai, eu amei. Nossa, olha aí. 24 metros, não é isso? 42 metros? Não, é... 24 metros de altura esse balão aí. Maravilhoso, gente. Vamos aí, vamos lá. Por que que nós vamos fazer um brinde com o Champagne aqui então, galera? O Champagne, primeiro voo de balão da história, foi feito no século 18, é 21 de novembro de 1783. E esse voo foi feito em Paris, tripulado por um cara que o nome dele era Pilatre de Rosier. Nós que hoje em dia voamos alguma aeronave, levamos o nome de piloto, a palavra piloto vem de Pilatre. Que Pilatre foi o primeiro piloto, de fato, assim, da história, né? O primeiro cara a sair do chão voando numa aeronave construída pelo homem. E é óbvio que isso foi um puta feito pra época e chamou a atenção de boa parte da população lá parisiense, como da ponte francesa. Luiz VI era o rei da França na época. E ele foi, junto com boa parte da ponte, acompanhou todo o voo pessoalmente. Foram seguindo por baixo e foi até o local do pouso pra ver se Pilatre estava bem. Como ele viu que Pilatre estava super bem e feliz, satisfeito e realizado de ter feito aquele primeiro, que foi um puta feito pra história da humanidade, né? Eles tiraram uma garrafa de champanhe lá e brindaram no local do pouso. E foi assim que nasceu essa tradição. Então ela vem desde o primeiro. E também os primeiros pilotos, que eram também franceses, costumavam levar uma garrafa a bordo no cesto. E eles ofertavam o dono da terra onde eles pousavam. Uma maneira de tentar ser mais... manter as portas abertas e de ser mais bem-vindos onde eles pousavam. Então a gente repete esse ato de Luiz VI, uma maneira de celebrar com vocês ao mesmo estilo do primeiro. E eu espero que isso fique marcado aí na vida de vocês e que vocês possam voar de balão outras vezes, né? Se não comigo, em outros locais aí do Brasil e do mundo. Quem sabe sozinho? Quem sabe sozinho? Quem sabe sozinho? Quem sabe? Quem sabe? Uhul! Tô aqui pra instigar em vocês isso aí, meu. A vontade de ser piloto. É a minha missão. Valeu, cara. Subsevi a dama aqui primeiro. Espero que sua missão não seja bem comprida. É mesmo? Eu sou a mãe, tá? Boa! Minha mãe ama viver voando. A mãe é? Nossa! Com bastante segurança, né? É, pô. Não faz sentido. Eu tenho 2.600 voos na minha vida, cara. Nunca fiz um arranhão. Nem em mim, nem em ninguém que voou comigo. Que bom. Graças a Deus. Pra finalizar aí com chave de ouro. Cara, obrigado. Pô, valeu demais. Tô passando pra galera aí. Jogo contato de vocês. Obrigado pela recepção. Maravilha. Todo mundo será muito bem-vindo aqui no céu da Chapada voando com a gente. Na hora. Qualquer momento. E vocês que já voaram, se um dia voltarem a voar, eu cobro metade do preço. Segundo o voo. Gente, o que é bacana a gente falar aqui. A gente marca a galera. Tem 3 passeios. De casal. De até 6 pessoas que a gente fez. E tem também um passeio de 12, 16 pessoas. A gente não conseguiu fechar o grupo de 12 que saiam em uma média de 690. Esse que a gente fez saiu 890 reais. Ah, é caro. Cara, é... Pro passeio, pra experiência, é bem acessível. Então a gente pode se programar, pagar com precedência. A gente deu sorte que a gente combinou de fazer. Não achou muita gente. Não foi obrigado a fazer de casal. Conseguiu mais 3 pessoas que já estavam agendando com eles. A gente conseguiu fazer aqui, ó. A cidade é Alto Paraíso. Alto Paraíso do Goiás. Vou mostrar pra vocês também, ó. Balonismo na Chapada. Esse é o contato. Vou deixar aqui também na descrição, tá bom? Com duas caminhonetes, desloca a gente do ponto de encontro. Que fica bem no centro da cidade. Leva com outro ponto. Aí a gente faz o voo. Quando a gente desce, eles vêm piscar a gente, né? Que é a equipe de apoio. E aí quando a gente... Termina tudo, eles vão deixar a gente no hotel onde a gente deixou o carro, tá bom? E aí quando finaliza, ainda tem uma aguinha aqui, um suco. E é isso. Valeu. Curta, compartilha. Se você não sabe um passeio legal pra fazer, não sabia. Porque agora já sabe, né? Novidade. Poucos lugares tem. Mas onde tem é seguro, é bacana. Vale muito a pena. Um brinde. Sucesso, galera.